A inovação, a tecnologia para a gente é o nosso core business, é o que a gente vive para fazer. Nosso objetivo é ser meio disruptivo no mercado de venda direta, que é um mercado ainda enorme, cresce com baita potencial. A gente acredita muito nas nossas revendedoras como centro desse mercado, nessa proximidade, esse contato pessoal, só que elas precisam de tecnologia. Elas precisam se modernizar, elas continuam vendendo, até a gente coloca o meu jeito de vender. Então elas vendem do jeito delas, que a gente acredita e valoriza, mas elas precisam de alguém ali com tecnologia, com inovação, para ajudar elas a serem cada vez melhor. Então o nosso core business é isso e para a gente é tudo, inovação, tecnologia, e aqui a gente está na meca da inovação.